Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você aceita Vendeu a mão, deu um sorriso, disse aonde você foi Meu bem, quando chegar, vai ver que fiz nossas palavras Que o seu é mais que bem, eu não vim pra parar Mas ela é mó pra conduzir, ela não viga pra lá Pega a chave do carro e diz que quer subir Como eu vim, naveguei em casa, sorrindo, pum A melhor porta é que nós não tem que fazer, já acorda e estressada Desistada, o poteiro já te pensou Comprei uma noite em pleno, nada, São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando preta, das treta, das treta, da primeira gaveta Vem pra essas rota em todo, pra tudo nosso planeta Vaziei com caneta, nós dois abelos Vermelho sangue, cê de touca, eu de raqueta Quando lembrar das treta, da primeira gaveta Tem nossas rota em todo, pra tudo nosso planeta Vaziei com caneta, você abelos Vermelho sangue, eu de touca, você de raqueta Eu prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou M tem uma mão, deu um sorriso, disse, aonde você foi Meu bem, quando chegar, vai ter questar essas mal Mas ela é nova conclusão, ela não liga pra nada Pega a chave do carro e diz que quer subir Quando eu tava queimada, subindo porra A melhor parte é que nós não tem fim Às vezes a corda está ensada, às vezes parada Vou lá pra manujar pra te ver sorrindo Quando eu tava queimada, subindo porra A melhor parte é que nós não tem fim Quando eu lembrar das trentas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois abelimento Bebendo sanguinhando e toque você via Quando eu lembrar das trentas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Nós dois abelimento Bebendo sanguinhando e toque você via Opa, calma meu véi O meu véi, calma Opa, calma meu véi, 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 calma